Bom, se você acha que seu filho não é carinhoso e gostaria que ele fosse assim mais carinhoso, mais afetoso, assiste esse vídeo até o final que a gente precisa conversar. Eu quero começar esse vídeo já com a nossa dica número 1, direto e reto, que é entenda o que é ser carinhoso. Gente, será que a sua expectativa com relação ao que é um bebê ou uma criança carinhosa é realmente realidade? Será que as crianças precisam mesmo ficar mandando beijo para todo mundo que eles encontram na rua? Será que eles precisam ficar no colo de todo mundo, inclusive daqueles adultos que eles não conhecem? Será mesmo que o bebê ou o seu filho pequeno precisa ficar aceitando passivamente aqueles tapinhas na cabeça? Abraços apertados, apertos de bochecha, beijos de todo mundo que aparece na frente dele? Talvez esse não seja o melhor conceito do que é ser carinhoso, do que é ter empatia pela outra pessoa. E tem mais uma coisa que a gente precisa avaliar e pensar quando a gente está falando do que é ser carinhoso. As crianças, as pessoas têm jeitos diferentes de ser e cada um precisa ser respeitado nesse processo. Seu filho, por exemplo, pode ser mais tímido, pode ser uma pessoa mais reservada e não tem o menor problema tudo isso, tá bom, gente? Muito pelo contrário, né, Pathy? Essa é uma característica que vem de nascença, temperamento, gente, é uma coisa que a gente fala que a criança não nasce pronta e tudo pode desenvolver, né? Mas temperamento é uma coisa que a gente carrega com a gente. A gente pode lidar com ele e tal, mas é uma característica pessoal, todo mundo tem as suas. A gente está falando do carinho que é natural quando a gente gosta muito da outra pessoa, quando a gente gosta do adulto que cuida da gente. E quando a gente fala também da empatia, que é uma característica tão importante para a humanidade e que a gente tem que demonstrar por todo mundo sendo a gente criança ou sendo a gente adulto também. E aí falando então desse tipo de carinho, desse tipo de afeto, vem a nossa dica número 2, a melhor nossa reflexão número 2, né, Pathy? Qual é a demonstração de carinho que sai de você? Como é que você demonstra afeto? Porque é o seguinte, gente, se você não demonstra afeto no seu dia a dia, pode acreditar que a criança também não vai fazer isso. Então se você grita, se você bate, se você briga o tempo inteiro, se você tem uma relação mais explosiva com a criança, ela vai entendendo que esse é o padrão de comportamento. Então como é que se relaciona com o outro? Da mesma forma. Por outro lado, pegando o exemplo aqui da minha casa, aqui em casa a gente acredita muito do poder do eu te amo, sabe? Muito, muito, muito. Então a gente fala muito eu te amo, eu para o meu marido, meu marido para mim, e a gente sempre falou muito para os nossos filhos. Então eu tenho uma filha de 15 anos dentro de casa, que toda vez que ela me vê, ela fala, mãe, te amo, mãe, te amo. Eu ouço, eu te amo das minhas filhas, sei lá, 20 vezes por dia, porque é natural falar. Isso que a Paty falou, gente, é muito sério. E tem tudo a ver com essa demonstração de afeto e de carinho para o adulto que está próximo, para o adulto cuidador, para as pessoas próximas. Então leve isso a sério. Olhe como é que você se relaciona com o seu filho e quais as demonstrações de carinho ele está recebendo dos adultos que estão próximos dele. Mas a gente também tem aquele outro carinho que a gente falou, que é a empatia, ou seja, essa capacidade de a gente ter, se colocar no lugar do outro, ter empatia pelo outro, cuidar do outro, independente dele ser uma pessoa que a gente conheça muito ou que a gente simplesmente convive, que passou na nossa vida, na nossa existência. E para isso, a brincadeira é muito importante. Então uma das dicas que a gente vai dar, a nossa dica número 3, é a brincadeira de cuidar. E a brincadeira de cuidar, tanto para meninos, quanto para meninas. Quando a gente promove essa brincadeira de faz de conta, de papai e filhinha, de mamãe e filhinho, de adulto e filhinho de família, do cuidado que as crianças têm com os brinquedos, com os bonecos, a gente promove essa empatia pelo outro, esse saber cuidar do outro. E isso é muito importante para que as crianças entendam como elas também são capazes de cuidar do outro, independente de quem seja. Então eu vou aproveitar e emendar a dica da Pathy e falar logo da nossa quarta dica, que tem a ver com essa questão da empatia, que é brincadeiras que ajudam a respeitar as diferenças. Quando a gente não só permite, como estimula, que a criança brinque com o outro, ela vai, na brincadeira, aprender a aceitar, entender e até aprender, até valorizar as diferenças. Então é muito importante a gente poder estimular esse tipo de contato com as outras crianças. A gente vai deixar aqui, né, Pathy, um vídeo que fala sobre isso, sobre brincadeiras que ajudam a trabalhar essa questão das diferenças. Não só brincar com o outro, mas brincar desse tipo de brincadeira que a gente vai colocar no vídeo, que vocês vão ver depois que vocês acabarem de ver aqui, tá bom? Exatamente. E aproveitando que a gente deu essa paradinha para falar do vídeo aqui, você que não nos conhece, Oi, eu sou a Pathy Camargo, aqui do meu lado tá a Pathy Marinho, nós somos o canal Tempo Junto. E ela fala com as mãos, gente, ela tá demonstrando as unhas novas delas, olha só que coisa mais espetacular. E eu tô aqui sendo carinhosa e empática com ela. Tá vendo, gente? Isso é exemplo de empatia. Bem simplesinho, vai? Mas é, é assim, eu acho que dessas pessoas são essas pequenas coisinhas, né, no mundo. Comentários, vocês gostaram da minha cor de esmalte? Aquele comentário nada a ver com o vídeo, mas tudo bem. Esse aqui, então, é o canal Tempo Junto, bem-vindos. E aqui você vai ter muita informação sobre o que é a parentalidade brincante, que é um jeito de você ter um tempo de qualidade, um relacionamento de qualidade com o seu filho na sua casa, de você reduzir o estresse, reduzir o cansaço, a culpa, que às vezes vem nas nossas costas, da gente ser pai, mãe, da gente ser um adulto cuidador. Então aqui, toda semana, você vai ver vídeos. Se você não nos conhece, aproveite para maratonar o Tempo Junto. Nós aqui, nesse vídeo específico, vamos lá, já demos quatro reflexões e dicas para você trabalhar aí o carinho, o afeto e a empatia do seu filho aí na sua casa. Então curte esse vídeo, assina o nosso canal, que você vai sempre receber uma notificação quando tiver um vídeo novo. Compartilha o link desse vídeo com todas as pessoas que você acha que precisam saber dessa informação. E tem muito mais que a gente poderia falar aqui sobre ser carinhoso, sobre empatia, porque isso tem a ver com habilidades socioemocionais. Mas não ia caber nesse vídeo. Eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui duas horas falando, você já ia ter desligado esse vídeo, não ia ter nem acessado. Não é verdade? Então, para continuar esse papo, se você quiser saber um pouco mais sobre habilidades socioemocionais das crianças, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Os vídeos do Tempo Junto sempre tem muitos links na descrição, você pode procurar. Eu vou deixar aqui um link onde vai estar escrito ali habilidades socioemocionais. Você clica e você vai receber bastante material, material legal, importante do Tempo Junto sobre habilidades socioemocionais. Beleza? E nisso tudo, então a gente segue para a nossa quinta dica, porque quando a gente fala de empatia, de ser carinhoso, a gente também fala de entender os sentimentos e saber quais são os nossos sentimentos. Porque se eu não sei, eu não sei diferenciá-los na hora de dar uma demonstração de afeto e carinho. Então a nossa quinta dica é você dar nome aos sentimentos. E por que dar nome aos sentimentos? Porque quando os nossos filhos percebem que os sentimentos que eles sentem também são sentimentos que as outras pessoas sentem, isso ajuda a trabalhar a empatia, a perceber que na verdade, na verdade, com todas as nossas diferenças, a gente também tem muitas coisas que são iguais, por exemplo, os sentimentos. Uma dica de brincadeira dos sentimentos é você pegar uma revista ou jornal e mostrar para o seu filho as imagens, as fotos das pessoas na revista e no jornal e tentarem dar um nome para o sentimento que aquela expressão facial está querendo dizer. Não tem certo ou errado a brincadeira, mas é só para vocês treinarem e mostrarem para o seu filho, olha, essa expressão tem mais a ver com alegria, tem mais a ver com medo, com tristeza, com raiva. E assim a gente vai nomeando e o seu filho vai reconhecendo pela expressão do rosto das pessoas que sentimento que elas podem estar sentindo. Que sentimento que elas podem estar sentindo é uma redundância, mas é isso. É, e você vai deixar mais brincadeiras dessas lá na descrição, não é, Padi? Ah, é verdade. Vamos deixar mais brincadeiras dessas na descrição. Tem vários. A gente tem várias brincadeiras no nosso site, que é o tempojunto.com e eu vou deixar na descrição links para outras brincadeiras dessas de reconhecimento dos sentimentos. Gente, antes de acabar, a gente queria deixar um recado final, que é o seguinte, às vezes é bem complicado a gente conseguir explicar para as crianças a diferença entre o carinho natural e o abuso. E isso é uma questão extremamente séria que também passa por informação e conscientização das crianças. Tem alguns materiais bem legais da Unicef que falam sobre isso, que explicam como você lidar com isso, com a criança. A gente vai deixar eles também na descrição, mas você, melhor do que ninguém, para estabelecer os limites entre o que é um carinho saudável de um adulto e o que pode estar passando dos limites e você ter esse tipo de conversa e tipo de cuidado com o seu filho, tá bom? E para a gente encerrar o nosso vídeo, a gente sempre encerra com um pouco mais de papo, com outro vídeo para você continuar aqui com a gente. E o vídeo de... Mara, tô nando! E o vídeo de hoje vai ser justamente sobre habilidades socioemocionais. A gente vai trazer o vídeo de sete habilidades socioemocionais, sete dicas para você fortalecer as habilidades socioemocionais com o seu filho aí na sua casa, tá bom? Isso. Fica com a gente. Beijo, gente. Tchau!